Oi, Manu, tudo bem? A gente tá aqui na pescaria, tá? A gente tá aqui na pescaria junto com você, sabe? E eu peguei teu celular escondido. Como é que desliga essa coisa? Desliguei. Ô, filha da mãe! Vai se converter? A pele é do diabo! Vai se converter? Eu acho que... Nossa, me deu uma dor de barriga. Isso, né? Nossa, me deu uma dor de barriga. Tchau, tchau!